Salve, rapaziada! Storm na área, gravando aqui pra vocês o eventão. Entrei logo agora. Olha, já tá acabando, rapaziada. Uh-la-la! Eita! Tá acabando, hein? Tá acabando, hein? Já foi cinquentinha do BSLT, já. Tá descendo rápido, carrega aí! Ai, rapaziada! Vamos começar aqui, galerinha. Vamos ver aqui. Toma! Bora, guys! Tamo abrindo, tamo abrindo. Mas e um eventinho pra gente? Galera, enquanto isso, eu queria falar pra vocês. Fiquei um pouquinho sumido, mas não, não estou sumido, tá? O que aconteceu foi que eu montei todo o setup do quarto, tive que desmontar a mesa, tive que desmontar o PC. Troquei minha placa de vídeo pra resolver todos os problemas da live. Peguei o minivídea, braba. Só que aí eu vi que não cabia no meu CPU. E eu fui lá, tive que pegar outro gabinete, remontar o PC, montar tudo, a mesa ficou animal. Eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando o setup e como é que ele ficou, beleza? E eu trago no detalhe pra vocês. Então eu peço mil desculpas com a ausência uns 4, 5 dias, mas agora a gente volta com força total. A partir de quarta-feira e quinta-feira, a gente vai embora. Vou tentar fazer uma maratona de todos os dias de live, pelo menos por um meizinho aí, pra gente dar um grau nessa live. Na live, nos vídeos do YouTube e tudo mais. Então bora, galera, aqui ó. Aqui, né, tanto faz, galera, se a gente vai abrir, né, e tirar uma lente abrindo, porque não adianta. Se nós tirarmos uma lente aqui abrindo, vai faltar um ticket, né? Então, no final do dia, o que importa é ter 200 desse e trocar por duas lentes, né? E aí, novamente, nós vamos ter que torcer muito, pra quê? Pra tirar a nossa large, extra-large, mega, hiper, super. E a gente precisa disso, galera. A gente precisa. Tamo voltando, dor de cabeça pra arrumar tudo, sempre numa vibe muito boa, pra trazer o conteúdo foda. A Ui, que vocês viram no vídeo passado, vou deixar aqui na descrição. A Ui, que tá nervosa, eu vou trabalhar pesado nela. Estamos nos preparando pro update de setembro. Também vamos on fire pra esse update, trazer um monte de coisa pra vocês. Então, torce todo mundo agora, que vai ver o vídeo depois, mas já manda essa energia cabulosa. A gente tem que pegar esses 200 tiquetezinhos aqui e vamos arrebentar, que eu tô sentindo que hoje é meu dia, cara. Não sei porquê, velho. Tô sentindo, rapaziada. Vou até abrir com o botão direito aqui, porque é mais rápido, tá ligado? Nossa senhora. Hoje a gente precisava disso pra dar aquela relaxada, né, galera? Aquele ânimo, né? Nós precisávamos disso, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, já 101. Abriu os dois juntos, né? Não vamos brindar, não. Ai, eu já ia clicar nesse cara do lado. Não, peraí, peraí. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Pior que, cara, tipo assim, nós pagamos em média, galera, 1.200 BSLTs, né? O BSLT hoje ele tava 0.17 com o evento, né? Aí ele ficou 0.16 e 50 e tudo. XL fez uma jogada muito bacana pra tirar as lentes, né? Que estão disponíveis, porque tem no white paper deles uma divisão de lentes que vão ficar com a empresa e lentes que vão ficar com os jogadores. Então, eles estão nesse esquema, né, galera? De distribuir o que falta nos servidores mais... com mais lentes disponíveis, eis que foi o BNA 2, né? Eita! A galera já tá tirando média no chat. Já começaram. Galera já meteram uma abertura ali. Agora vai começar a poupar o chat. Vai ser uma bagunça, galera. Eu nem vou esperar, guys. Eu nem vou ficar olhando o chat nem nada. É sem mandinga hoje. É gravando, é na vibe boa. Eu tô sentindo que hoje vai ser insano, galera. Eu tô sentindo que a gente vai ver, ó. Se vocês colocam o mouse aqui, ó. Você consegue ver as cores de raridade, né? Eu tô sentindo que vai ter uma brilhando o eternal ali. Vai tá roxinha, vai tá pipocando, que a gente não vai nem saber o que é, galera. Beleza? Ai, gente, quase. Bora, chat, bora. Nem tô em live, mas é o chat futuro, né? Eu tô sentindo a energia de vocês. Vamos ver esse vídeo depois. Falta pouquinho, pessoal. Falta pouquinho. Bora clicar. É agora, galera. É agora. Vamos lá, turma. Mais um eventinho. O jogo vai ajudar a gente de novo. Bora, bora, bora. Standard. Bora, 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 chat. Agora e agora. Duas standard, galera. Mamamo, rapaziada. Não foi nessa vez hoje. Graças a Deus, nos eventos passados, deu bom. Nessa daqui, pessoal, vamos calcular. Gastamos 1.200 BSLTs. Uma Lend está sendo vendida por uns 150... Olha! Olha o Nandoca. Uma Lend está sendo vendida por aproximadamente 150. Galera, o que eu vou fazer com essas standards? Eu vou colocar elas dentro da conta para fazer labor, né? Para fazer labor e pegar arco e vou deixá-la rodando ali. Se eu tirasse uma Lend maior, uma large, uma extra large, provavelmente eu venderia para acabar de pôr T5 no boneco e tudo mais. Então, bora acompanhar. Provavelmente a XL faça mais eventos até acabar essas Lends aqui no servidor. Eu vou fazer uns dois tirinhos por evento, que a gente está com uma média bem bacana aí, né? Dos eventos passados. Tiramos uma essa large já, uma large. Então, hoje é justo, né? O jogo cobrar, puxar a gente para a linha. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem agora. Bora firme nas lives. Vou deixar tudo na descrição. Me ajuda a montar essa Wiki. Vou compartilhar o setup animal que eu montei para estar cada vez mais próximo de vocês. e agradeço muito cada um de vocês. Estou voltando, hein, galera? Fiquei cinco dias ausente, mas estou aí. Valeu, um abração do Storm.